E aí, guys! Tudo Transcendismo 140% aí com vocês? Vídeo de hoje é só pra gente poder comentar um pouquinho de como montar um suporte pra service, né? E também pra poder meio que alertar a galera que hoje seria o último dia das moedas, né? Do antigo coliseu. Então hoje é o último dia que você tem pra gastar as moedas, que a partir de amanhã já vão ser retiradas, né? Na atualização de hoje, da madrugada de hoje, elas vão ser retiradas. Então seria meio que um comunicadozinho, um aviso pra vocês também, de que essas moedas vão ser retiradas e que você pode aproveitar pra montar um suporte caso você não tenha. Porque com o novo coliseu vai ser um pouquinho mais delicado de você conseguir montar um suportezinho pra você. Então o vídeo de hoje vai ser realmente pra poder exemplificar isso, como montar um suporte. E eu vou estar passando algumas dicas pra vocês. Seja de como estruturar ele, como você consegue as skills, como você monta no Digimon, né? As evoluções do seu Digimon, onde você consegue os recursos pra isso. Então vai ser mais pra explicar ao todo aí, pra você poder fazer realmente um suportezinho pra poder fazer service, né? Que é algo que vai te ajudar bastante dentro do jogo também, tá? E se você tá voltando agora a jogar de DMO, até mesmo começando ali a DMO e tá um pouquinho perdido de como farmar a questão dos seus teras, projeto de ter um curso com mais resíduos de duração, com diversas formas pra você poder farmar a questão dos seus teras. Seja você jogador iniciante, mid-game ou até mesmo end-game, tá? Então é realmente algo pra poder te auxiliar. Se você se sente um pouquinho mais deslocado ou até mesmo perdido em relação a isso, tá? No segundo link da descrição tem o Discord deles. Se você quiser entrar lá pra trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, eles vão te auxiliar nisso também, tá? E se você adquiriu o nosso link, você já ajuda muito o canalzão aqui. Então, partiu pro videozão aí e fui! Bom, guys, voltando aqui então, né? O vídeo realmente vai ser pra poder ensinar, né? Você montar um suporte voltado pra services e também pra você aproveitar essa oportunidade, né? Porque querendo ou não as moedas do Coliseu, né? Do antigo Coliseu ou até mesmo a Arena, eles... você só pode resgatar, né? As recompensas até amanhã. Então amanhã dia 4 já era, vai acabar essas moedas, vai sumir aí. Então você tem até hoje mesmo pra poder gastar elas, tá? O objetivo de hoje é pra você poder montar um suporte, porque querendo ou não, também vai ser algo um pouco mais chato de você poder montar, tá? Ainda mais com a saída da Arena, que proporcionava você poder pegar essas skills de suporte, né? Então, vamos exemplificar aqui na Mary, né? Pra você, né? Onde você pode pegar essas skills, tá? Você pode vir aqui em Fabricação, Arena Voucher Semanal, tá? E a gente vai vir aqui em... Aqui, ó. Em XP e habilidade de memória. Vai ser essa habilidade de memória alta, suporte aqui, tá? Essa aqui que vai ser a capsulazinha que a gente vai poder pegar. No máximo eu consigo pegar 33 delas, tá? Com um total de 133 moedas. Vai sobrar uma, né? Então, antes da gente poder resgatar realmente aqui essas capsulas, e escanear elas, e mostrar como que a gente monta um suporte, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre elas, né? Então se a gente analisar aqui, ó. Aqui na parte de habilidades do The Mewiki, né? Aqui fala, né? Então a gente só subiu um pouquinho aqui, ó. Memórias de skills são itens especiais que podem ensinar novas habilidades ao seu demon. Skill memory capsules, né? Pode ser obtidas por meio de cash shop, evento ou arena vouchers, né? Que seria a vermelha, a azul e a verde, tá? Existem três categorias de habilidades de memória. Ataque, defesa e suporte. Aí a gente vai focar na The Support, que seria a verdinha aqui com a cruz, né? Tá, ó. Habilidade The Support. Há seis tipos, três níveis diferentes de cada. No total, 18 itens possíveis de se obter. Então a chance é de 5.6% pra você poder obter um item específico, tá? Pra poder montar o suporte de hoje, eu vou estar exemplificando com o suporte de regen. Que seria realmente o que eu mais utilizo pra poder fazer grande parte dos services, tá? Como por exemplo, Apokali, Miotis, Venom, Vicarala. Então você já consegue fazer grande parte dos services só com o de regen. Às vezes pra você poder fazer a arena hero, igual era antes, né? Ou até mesmo o service da mãe. Você iria precisar de um suporte de mão de cura, tá? É importante você ter esses dois. Onde qual que é a diferença entre esses dois modelos de suporte? Do de regen pro de mão de cura, tá? O regen você vai curar um alvo específico. Você pode curar apenas um, né? Você vai curar o seu Digimon ou o Digimon de algum dos membros da sua PT, do seu grupo. Já a mão de cura, ela cura todos, inclusive você. Cura você e os integrantes, tá? Então essa que é a diferença dos dois modelos de cura, tá? Além da porcentagem de cura que ela passa também. Então a regen, guys, ó. Se a gente analisar aqui, tá? Ó. Capacidade de reprodução de regenerativa, né? Que ele duplica aqui, né? É capacidade regenerativa. Ó. Cure a si mesmo ou a um membro do grupo com uma certa porcentagem do seu HP máximo, tá? Então no nível baixo a gente vai curar 20%. No nível médio 35% e no nível alto 50%, tá? E o tempo de resfriamento, o cooldown, é de 30 segundos. Já a mão de cura, ó. Cure todos do seu grupo em uma certa porcentagem do HP máximo deles. Então o nível baixo é 15%, nível médio é 20% e o nível alto é 25%. Então aqui, querendo ou não, a regen ela vai conseguir curar um pouco mais, certo? Porém é apenas um integrante do grupo ou a si mesmo. Então como você tá de service, né? Você vai curar apenas o seu amigo que tá de hitter, né? Então aqui você consegue curar ele com uma porcentagem maior, montando o suporte sempre com o nível alto, tá? Você sempre vai montar o suporte com todos de nível alto. Você pode colocar alguns de nível médio primeiro, né? E depois você substitui pelo nível alto se você não tiver, tá? Mas é fundamental e essencial que eles estejam todos no nível alto, tá? As skills estejam no nível alto, tá? E no final você vai colocar a árvore da vida, tá? Que seria essa skillzinha aqui. Qual que é a habilidade dela, tá? Dê um bônus de 5 minutos que aumenta o HP máximo e o DS máximo para todos em seu grupo em uma certa porcentagem. Essa skill aqui você vai sempre colocar na BM, tá? Que seria a forma final do seu Digimon. Então aqui ela vai te passar 15%, depois 30% e por último 50%. Você também vai deixar uma de nível alto aí na sua BM, tá? Então essa vai ser as 3 skills que a gente vai meio que priorizar aqui para tentar montar o nosso suporte, tá? Então outro ponto bem interessante seria os Digimons, né? Para você poder montar esse suporte, tá? Eu vou estar exemplificando 3 deles aqui. Claro que você pode aproveitar e montar em cima do Digimon que você mais gosta, você mais se diverte jogando aí. Necessariamente não tem um Digimon específico. Tem alguns que realmente vão ser melhores por manterem a mesma família, tá? Por ele manter a mesma família você consegue utilizar o mesmo chipset. Então você consegue manter um aumento de HP, se você utilizar um chipset de HP, para todas as evoluções. Mas necessariamente você não é obrigado a seguir isso à risca, tá? Eu montei o meu Digimons no Digimon, que é um Digimon que eu acho legal, que eu gosto, tá? Então qual que é o meio que o recomendado aqui, né? Para você poder montar um suporte? Que tenha pelo menos 5 evoluções e que a última seja uma BM, tá? Esses são os requisitos básicos aí na evolução para você poder montar e estruturar o seu suporte. Por exemplo, no meu Digimon está a Digimolta, aqui a Digimolta, depois aqui a Digimolta, a Digimolta e a Árvore da Vida. Então essa é a ordem que você vai utilizar, tá? Porque você vai curar, evoluiu, curou, evoluiu, curou, evoluiu, curou, aí você volta para o Digimon. E antes de você entrar na Dungeon, temos dentro da Dungeon, você já vai transformar para o BM e da Árvore da Vida, tá? Então esse é o ciclo que você vai fazer sendo um suporte. Que logo logo eu vou estar demonstrando também para vocês, fazendo meio que uma simulação de um service, mostrando como você vai se comportar lá dentro da DG sendo um suporte, tá? Um outro ponto bem interessante também aqui seria para exemplificar aqui as evoluções, né? Então eu vou até voltar aqui para o navegador, ó. Um Digimon que é bem interessante também, bem legal de você montar o suporte, se você quiser, é o Impimon, tá? Para o Belze. Então você consegue colocar aqui o Regen, 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 todos altos, tá? E a Árvore da Vida na BM. Ou se você for montar um Digimon de Cura, é Mão de Cura, Mão de Cura, Mão de Cura, Mão de Cura e Árvore da Vida. É a mesma ordem, tá? Então é a mesma sequência que você vai utilizar para poder montar. É a mesma base, né? Porém só muda as skills, né? No caso das quatro primeiras evoluções e a forma que elas funcionam, né? Que a Regen é curando você ou um jogador específico da sua PT, já a Mão de Cura é todo mundo, tá? Mas para poder montar um service, eu recomendaria realmente você utilizar mais o de Regen. Eu, pelo menos, tenho mais facilidade utilizando o de Regen. O Exvimon que está aqui, tá? O DigiJogres você descarta, tá? Você não vai fazer o DigiJogres não, de forma alguma. Porque você vai ter que usar uma outra skill e não vale a pena, tá? O que você vai fazer é no Exvimon Online da BM, do Paladino Mode da Omega Blade, tá? Então, o interessante até mesmo desse daqui do Vimon, né? É que a linha evolutiva dele é muito grande, né? Ela é muito ampla, né? Porque olha aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela consegue ter uma a mais, né? Então aqui você consegue montar também da mesma forma. Se você quiser colocar no Paladino a Árvore da Vida Alta, você pode. No restante você coloca tudo de Regen Alta, tá? Então você consegue ganhar meio que mais uma Cura aqui. Ou se você quiser fazer só até aqui, também você pode normalmente. Então aqui é um exemplo porque ele é um Digimon que tem uma linha evolutiva muito ampla. Aí você pode pegar e falar assim, ah, mas tem a questão das Armors, né? A Armor eu não recomendo tanto você trabalhar com elas pra fazer o suporte, porque ela funciona como uma quebra de evolução, tá? Por que que acontece? Quando você tá curando, né? Digamos que você usou a Cura do Vimon e passou pro XV, né? Então tem o cooldown de 30 segundos pra você poder usar a Cura novamente. Digamos que você foi lá, curou com o XV e transformou no Lai Dramon. Qual que é o real problema? O Lai Dramon não vai evoluir mais. Então você vai ter que voltar pro XV Mon. E nessa volta pro XV Mon, você tá preso no cooldown da skill. Então você não vai conseguir curar de novo. E isso aqui é um problema. Então se você quiser deixar, às vezes, até a Árvore da Vida numa Armor aqui, você pode. Porque você vai colocar na Armor, usou, você vai voltar pra Hulk e vai começar a curar normal, tá? Ao invés de você colocar na BM, você pode até colocar na Armor sua, na armadura aqui. Mas não recomendo tanto, tá? Claro que vai de player pra player. O real problema de você colocar qualquer outra skill nessa Armor seria essa quebra na evolução e o problema do cooldown na volta, tá? Então esse aqui seria um real problema em utilizar as Armors. Eu não utilizo tanto, tá? A única arma que eu uso mais, assim, seria a Gold, que é a cabrinha. Mas é porque você vai meio que manter ela ali, tá? Então às vezes uma mão de cura ali, dependendo do conteúdo que você vai fazer, ajuda bastante a PT, tá? Então é mais ou menos isso aqui que eu queria deixar claro nessa observação em relação às Armors, né? Pra você não utilizar e não ter problema aí com elas por motivos de cooldown e ficar preso na evolução, tá? E um outro de mãozinho que é bem interessante também é o próprio Patamon. Ele também tem uma Armor. E o Patamon por si só aqui seria motivo de ele pertencer à mesma família. Ele consegue manter a WG e a VB até a Mega, tá? A parte do Shadow Seraphimon ele já seria NCO. Então aqui você pode aproveitar e realmente utilizar uns chipsets de HP, de WG ou de VB, né? Da sua preferência. Pra poder ganhar um pouquinho mais de HP nos Digimons, né? Então seria um outro Digimon interessante porque ele tem essas 5 evoluções e 4 delas são da mesma família. Bom, voltando aqui também, o que eu gostaria de especificar também é se você quiser montar algum equipamentozinho pra suporte, você pode também. Por exemplo, o anel de suporte você consegue pegar no máximo 3 HPs. E o colarzinho também, a mesma coisa. O perfeito dele é 3 HPs, tá? Então eu tenho dois aqui pra poder demonstrar e também eu utilizo quando eu vou fazer algum suporte, tá? Então tá aqui os dois equipamentos. Que seriam os mais clássicos aí pra galera ir atrás, mais simplesinho e você conseguir obter aí, tá? Que às vezes você acaba pegando os 3 HP, sem querer, porque você tá roletando pra poder pegar algum perfeito pra damage. Se você pegar, você já deixa guardado porque você vai ter um anel ou um colar de suporte, tá? Que é algo bem interessante e algo bem legal também. Então bora pegar aqui agora as recompensas. Chega de falar um pouco sobre a questão dos Digimon, tá? Então vamos interagir aqui com a NPC, né? Que seria essa daqui, que é a Merry. Vamos aqui em semanal. Aqui e aqui. Eu vou acabar resgatando tudo. Vou apertar o botão errado, apertar aí. Vamos resgatar tudo. Vamos pegar aqui uns... Eu consigo pegar quanto? 33. Vamos pegar aqui 20. Vamos lá escanear. Digitalizar. E ok. Ó, pegamos uma fuga estreita, regenerativo baixo, movimentos rápidos não, mão de cor abaixo, velocidade baixo, regenerativo abaixo. A gente tá tudo baixo, velho. Não tá com sorte, não. Vou lá aqui, vamos ver se dá uma sorte, pelo menos. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui em que a gente pegou. Tem três skills aqui, que é esses de movimento, a gente descarta. Aqui não tá... Por que a gente vai descartar, tá, guys? Olha a observação, ó. Se o HP do seu Digimon ou de um dos membros da parte for inferior, 30%, o HP é curado em 30%. Então não vale a pena isso daqui, sabe? Você vai depender muito do HP baixo do seu amigo pra poder curar. Ó, fuga estreita alto. Se o HP do seu Digimon ou de um dos membros da parte for inferior, 30%, o HP é curado em 70%. Então, tipo assim, depende muito em saber a porcentagem da vida do Digimon. Ó, movimentos rápidos também é a mesma coisa. Então a gente só vai descartar isso. A gente vai manter os tradicionais ali mesmo, tá? Aqui. Aqui a gente pegou, ó, um regenerativo a meio. Regenerativo baixo, F. Mão de cura baixo, F. Mão de cura meio. Ó, aqui de bom mesmo, a gente pegou, ó, uma regen meio, uma mão de cura meio e uma regen alta, tá? Então a gente já pegou meio que uma das top, né? E uma outra observação também é se você tiver o passe, né? Até o gratuito, né? Você pode pegar no gratuito mesmo. Só recuperar isso aqui. Você consegue pegar, ó, uma árvore da vida alta. Você já vai pegar aqui. Nice pra montar seu suporte. E uma mão de cura alta também, ó. Nice também, né? Então você já ganha duas skills de suporte alta, tá? Lembrando que é pra você poder utilizar em Digimons que sejam de Rook a BM, tá? Você não vai utilizar em joggers, nem joggers X, nem variante, beleza? Então você já ganha duas skills altas de suporte também, que é algo bem positivo pra você poder montar o seu suportezinho aí. Fechou? E uma outra observação é quando você ativa essa skill, né? Você arrastou aqui e já é. Aí você pode utilizar normalmente. Você vai arrastar pra barrinha aqui. Isso com qualquer outra evolução, tá? Pra poder utilizá-la, tem um custo. Até que se a gente analisar, ó. Use chip de memória. Três unidades. Que seria esse chipzinho aqui, ó. Então toda vez que você utiliza uma skill de habilidade dessa, tá? Seja de suporte, ofensiva, defensiva. Você tem um custo de chip de memória. E onde você pode conseguir esse tipo de memória, tá? Você pode vir aqui, ó. Na maquininhazinha aqui automática de venda. Vem aqui, etc. Você compra. Custa 100 bytes cada, tá? Você pode comprar aqui, beleza? Então é mais ou menos isso. Se você quiser montar um desmão de suporte, você pode investir as moedas suas semanais aí, né? Porque pra montar um suporte depois vai ser um pouquinho mais delicado, tá? E agora eu vou deixar o vídeo rolando aí pra você. De como fazer a dungeon, né? Fazer algum service junto com algum amigo. Então a gente vai utilizar a dungeon do venda, o meio desmão, como um teste. E pra poder exemplificar, tá? Então fica com o videozão aí da gente mostrando como ser um suporte na PT. E tamo junto. Fica com o videozão. Ui! Bom, guys. Voltando aqui então, né? A gente vai exemplificar fazendo esse suporte pra service, né? Então eu vou estar aqui de suporte. O laxuzão tá aqui comigo também pra fazer o videozão de hoje aqui. Ele vai estar de hitter com o lucishinho, tá? Então eu já vou até transformar aqui, ó. Na nossa BM, que tá com a árvore da vida alta, tá? Eu vou passar pra ele aqui. E ele já vai começar. Vou voltar pra rook aqui. O que acontece, tá? Primeiro passo aqui, como a gente tá de suporte de regen. Regen cura apenas um integrante, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai clicar na fotinha do Digimon aqui do seu amigo, né? E vai marcar ele, né? Aqui ele tá marcado. Então você consegue curar ele quando ele tá marcado aqui. O que você vai fazer? Você sempre vai acompanhar a vida do lado esquerdo, tá? Porque a vida aqui central, né? Aqui de cima. Ela às vezes buga. Às vezes já passa um valor incorreto do que realmente condiz com a realidade aqui. Do que tá ocorrendo na partida ou na DG, tá? Então o lax já tomou um pouquinho de dano ali. Eu já vou curar ele já pra deixar 100%. E já vamos evoluir. Então a gente vai fazer isso. Não tem tanto segredo. É curou, evoluiu, curou, evoluiu. E qual que é o real problema quando você tá meio que de suporte, né? É porque às vezes você pode ficar preso no cooldown da evolução, tá? Às vezes você tem que curar e você tá preso esperando o cooldown pra você poder evoluir. Então é sempre bom você já meio que treinar com o seu amigo. Ou ficar em calo com ele. Porque caso não der pra você curar, você já pede pra ele curar, tá? Então é muito bom que você faça isso aí. Conforme você vai pegando, você vai pegando mais a praia. Você vai acostumando já. Cada DG tem uma mecânica também, né? Pra ser seguida. Então... Você vai sempre se adaptando e se acostumando, tá? Vamos esperar aí tomar o hit que eu vou curar. Agora. Vamos e volta pra rook. Olha o cooldown que a gente fica preso, ó. Então aqui eu ainda consigo curar antes de evoluir, né? Então eu curei e tô preso na evolução, ó. Quando eu posso evoluir ainda. Agora eu posso. Então essa espera, né? Então essa espera na evolução, que às vezes é complicada. Vou curar aqui já. Procuramos. Vamos. Volta pra rook. Só que você vai curando, eu atropelei a cura. E isso aí que foi até bom acontecer pra eu poder explicar, tá? Porque às vezes é perigoso você curar junto com o seu amigo. Você tem que esperar todo o cooldown da evolução pra você poder curar ele novamente, tá? Então é muito bom, até mesmo quando você tá com dois suportes, né? Pra um não atropelar a cura do outro. Porque às vezes acaba acontecendo mesmo, é normal. Mas é sempre bom evitar, porque aí você leva duas curas, ao invés de levar só uma, tá ligado? Porque, por exemplo, se eu curar ao mesmo tempo que uma outra pessoa, é como se perdesse um heal, né? Uma cura nossa você vai perder. E pra rook. Curamos. Esperar o cooldown. Falei pra ele curar, porque esse hit bate bem, ó. Arranca muito dele. Sempre que ele faz esse target menor, no caso do Venom, meio de small, né? No Malo, meio de small. Ele arranca muito a vida. É sempre bom pedir pro seu amigo curar, porque às vezes como suporte você não vai conseguir curar. Não tem tanto segredo, tá, guys? É mais, tipo assim, se ajustar todo mundo aí, pra fazer certinho, né? Pra poder curar certinho. Não deixar passar nada, sabe? Preso no cooldown. Esse aqui é muito perigoso. É o lagos de coruja. E morreu. Então, é mais ou menos esse nível, guys. É sempre você meio que ficar junto com seu amigo. Às vezes ficar em call. Ou meio que ir treinando pra você pegar o jeito assim da dungeon. Ou até mesmo do time, né? Respeitar esse time na hora da cura. Ou até mesmo pra quando ele levar um hit que às vezes você não vai conseguir fazer essa recuperação rápida pra ele. Pra ele curar também. Que é no caso dessa skill que arranca mais, tá ligado? Então, mais ou menos esse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tá tudo bem. Pode deixar o deslike, mas comenta pra mim o que você não gostou. E o que você acha que pode melhorar, tá? Também gostaria de agradecer o Lactoszão que tá aí com a gente, tá? E fortaleceu aí pra poder fazer o vídeo também. Meio que pra poder simular como seria um service aqui com vocês, tá? Claro que depende da dungeon pra dungeon, mas a ideia, né? A essência é sempre a mesma. Você sempre curou, evoluiu. Curou, evoluiu. E você vai manter essa linha, né? E sempre prestar atenção no HP do lado esquerdo. Porque olha aqui, a vida dele aqui tá em 44. Aqui tá 100%, tá? Então, esse HP daqui de cima, ele sempre buga. Fique sempre atento ao HP do lado esquerdo, que é realmente o HP em tempo real mesmo. O que vale mesmo pro seu amigo, tá? Então, fica muito esperto com isso, fica muito ligeiro com isso. Só tenho a agradecer mesmo a cada um de vocês que gostam aqui do canal, que fazem parte também. Agradecer aos membros também, né? Que acompanham direto aí, que gostam do canal, resenha, troca ideia. Chega pra poder conversar um pouquinho no jogo aí. Então, muito obrigado pelo carenho de cada um de vocês, tá? E desejo aí uma ótima semana, um ótimo dia, tarde, noite, madrugada. Independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo. Então, até o próximo vídeozão aí. E fui! Tchau, tchau, tchau.